Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E esse vídeo, que é o último vídeo de 2022, todos os editores do Formiga Elétrica, eu, o Daniel, o Rafa, o Paulo e a Bia, decidimos pegar um filme que nos marcou de 2022, não necessariamente o melhor filme, uma lista dos melhores filmes, não, nada disso. Cada um decidiu pegar um filme que foi marcante para o ano de 2022 e servir aqui nesse vídeo como uma indicação para vocês, beleza? Então, vamos aos escolhidos. Minha contribuição para as recomendações de filmes lançados em 2022, como só posso escolher um filme, vou fechar com essa grata surpresa que a Netflix nos entregou, que é a nova adaptação de Nada de Novo no Front, que não apenas um grande filme em todos os sentidos possíveis, mas também uma narrativa de guerra que consegue fugir dos clichês, tanto sonoros quanto visuais, que a gente normalmente espera desse tipo de filme. O diretor Edward Berger, ele consegue dar o seu recado, consegue expor o fator de vidas humanas descartáveis dentro de um contexto como esse, a desilusão dentro de um campo de batalha, a crueza, a violência gráfica demais, tudo isso é muito bem dosado no filme, ao mesmo tempo que ele se permite utilizar alguns planos mais contemplativos nos momentos mais tranquilos do filme, que até lembram um pouco Terence Mellick ou Alejandro Iñárritu em O Regresso. E o interessante é que em nenhum momento essas coisas se chocam, elas funcionam de uma forma muito orgânica, para que no final a gente entenda realmente qual é a intenção dos realizadores com esse filme. Então fica aqui a minha recomendação, se você não viu nada de novo no front, veja, tenho absoluta certeza que cinéfilos em geral adorariam vê-lo numa tela grande, porque deve ficar realmente maravilhoso, mas em casa já é uma experiência mega impactante. Então quem não viu, veja. Oi gente, chegou a hora de falar dos nossos preferidos de 2022. E o meu preferido é um filme, Crimes do Futuro, do David Cronenberg. Tá longe de ser uma obra-prima dentro da filmografia dele, mas eu acho que é um filme que o Cronenberg parou para pensar a sua própria obra. Tudo que ele já produziu, de certa forma, aparece dentro do Crimes do Futuro. Alguns tipos de personagem, algumas escolhas cênicas, algumas questões ali trazidas no roteiro já apareceram na obra dele. E parece, assim, a impressão que me deu quando eu assisti o filme pela primeira vez é que ele estava divagando, repensando tudo que ele já deu para o cinema e entregando mais uma obra que, no mínimo, é insólita. Quem não conhece o Cronenberg pode ser uma boa porta de entrada. Mas, assim, o cara já fez coisas bem mais interessantes. Mas eu acho que Crimes do Futuro, para esse ano de 2022, foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz, me diverti e ainda saí matutando sobre o cinema do Cronenberg, assim como ele deve ter matutado na hora de escrever esse roteiro. Então, a minha escolha para 2022, o meu filmaço de 2022, é Crimes do Futuro, do David Cronenberg. Bom, aqui no meu caso, eu decidi escolher O Homem do Norte. Realmente foi um filme que me marcou muito esse ano. Além de ser um filme que eu já estava esperando por conta do seu diretor, o Robert Eggers, o filme ainda assim me surpreendeu muito, principalmente na questão visual e no estilo narrativo escolhido pelo diretor. Eu acho que é um filme hipnotizante, é um filme que você começa a assistir e não consegue parar de ver, porque visualmente ele é soberbo, tanto na questão da direção de arte quanto da fotografia. Além disso, a própria montagem, ela guia você numa história que, por mais que seja uma história até muito conhecida, né, a história do Amulet, ainda assim é um filme que ele consegue te surpreender. É uma narrativa que carrega você como espectador e faz com que a história pareça inédita, aos seus olhos. É um filme extremamente intenso, é um filme extremamente brutal, e é um filme que tem uma cadência que eu particularmente gosto muito. Eu gosto desses filmes um pouco mais lentos. Veja bem, lentos e não arrastados, tá? Tem uma diferença. Mas é uma narrativa brutal e uma narrativa lenta, que ela vai te guiando de uma forma muito particular. É um filme que tem um ritmo muito particular, é um filme que tem simbologias muito particulares. E aqui o Robert Eggers, ele brilha. É claro que é uma pegada muito diferente dos outros filmes do diretor, entretanto aqui você ainda assim consegue ver a marca do Eggers, tanto na questão visual quanto na questão das escolhas narrativas que o diretor realiza. Então, por conta de tudo isso, por conta de toda essa intensidade que o filme carrega, O Homem do Norte definitivamente foi um dos filmes mais marcantes que eu assisti no ano de 2022. E eu vou indicar um drama francês que eu vi no cinema, chamado Contratempos, que é de um diretor canadense chamado Eric Gravel. Ele passou aí recentemente nos cinemas de São Paulo, não sei como foi a distribuição aí no Brasil, mas claro, distribuição reduzida, uma distribuição em grande porte, mas eu acho que deve entrar em breve no streaming com certeza. Então, por isso que vai a dica. E por que eu escolhi esse filme para indicar? Esse filme me pegou porque ele é um drama bem realista, mas ele tem uma tensão do início ao fim. Ele conta até de uma forma, talvez um roteiro, uma ideia de narrativa mais banal, então explora aí uma vida cotidiana de uma mãe com seus filhos, o seu estresse do dia a dia, de trabalho, a procura de um novo emprego, e também, ao mesmo tempo, em que esses dias a Paris está numa greve de transportes, então está num período bem caótico. E a grande virtude desse longa é que ele transforma esses dias banais em uma tensão enorme para nós, para o espectador. Então, a gente vê durante a narrativa que tem pouco respiro, e essa tensão aí, que é frequente, vamos dizer assim, até que dá inveja a muitos filmes de horror, porque realmente o dia a dia, não seja banal, o dia a dia, ele se torna, dentro dessa narrativa, bem tenso. E outro ponto também importante de lembrar que ele flui super bem, porque tem atuações muito boas, muito realistas, e os personagens são muito bem escritos. Então, eles são bem reais, do nosso dia a dia, e você vê que não há, mesmo considerando até a própria protagonista, não há um mocinho, uma pessoa totalmente mocinha, ou totalmente vilão. Então, isso faz com que o filme flua bem também para nós, que somos, às vezes, até exigentes do cinema. Enfim, então, se a sua ideia é garimpar um pouquinho filmes diferentes, não comuns do nosso streaming, já já deve estar em algum streaming esse filme, procure aí esse filme Contratempos, eu acho que vale bastante a pena. Beleza, abraço. Bom, pessoal, a minha dica é Tico e Teco, Defensores da Lei. É sério. Bom, dirigido por Akiva Schaefer, e com vozes de Andy Samberg, e um resto de um elenco bastante estrelado, é um filme que ninguém pediu, é um filme que ninguém esperava nada, e ainda se entregou muito mais do que qualquer um podia imaginar. A analogia óbvia é você comparar esse filme com uma cilada para Roger Rabbit, porque fala justamente sobre um universo em que desenhos animados são parte do cotidiano, em que eles têm empregos e vidas, mas onde algo dá errado e você descobre que existe uma conspiração por trás da vida dos desenhos animados e a sua existência nesse mundo. Então, assim, parece muito com Roger Rabbit, mas tem seus méritos que são completamente próprios. A narrativa, primeiro, ela é engraçadíssima, segundo, o uso de metalinguagem e a escolha das gags é simplesmente genial, tudo é acertado, inclusive referências à própria, como fez uma cilada para Roger Rabbit, e daí a comparação, mas, assim, as referências ao próprio universo das animações, aos muitos erros que têm sido cometidos em torno das escolhas que são feitas em relação a eles, viram piadas geniais, e toda a trama, na verdade, faz muito sentido, e é por isso que a gente fala que é um filme que ninguém pediu, ninguém esperava nada, e entrega muito, porque é um filme muito consistente, é uma comédia muito coerente, que usa personagens que são extremamente carismáticos da melhor forma possível, e, assim, é um filme que é infantil, sem ser infantilizado, então todo mundo pode assistir junto, se você tiver filho, criança por perto, e quiser assistir com eles, eles vão se divertir horrores, mas o mais importante é que você, adulto, também vai se divertir pra caramba, então, Tico e Teco, defensores da lei, de longe, uma das maiores surpresas de 2022. Eu sempre gostei mais de Alvin e os Esquilos, seu monstro! Isso foi profissional! Ao mesmo tempo, pega no verde! Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, dessa lista que nós colocamos aqui, de alguns filmes marcantes de 2022, faz o seguinte, coloca aí nos comentários, quais são os seus filmes favoritos de 2022, aqueles filmes que mais marcaram, e, claro, também deixem aí nos comentários, aquilo que vocês acharam sobre os filmes que nós comentamos aqui, beleza? Bom, como eu já disse, esse daqui foi o nosso último vídeo de 2022, e o próximo vídeo que iremos publicar, será na segunda semana de janeiro de 2023. Mas, para você não perder nada, faz o seguinte, dê um like aqui no vídeo, se você curtiu, e também inscreva-se no canal, e ative o sininho, para receber uma notificação, toda vez que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo, tanto os nossos vídeos, os nossos podcasts, as nossas resenhas de quadrinhos aqui no YouTube, e também dos nossos workshops mensais, faça o seguinte, pense em se tornar um apoiador do Formiga Elétrica. Para isso, basta ir em apoia.se barra Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com o quanto quiser, o quanto você puder. Então, pessoal, é isso, até o ano que vem.